O Rebordosa apresentou-se aos seus associados com ambição e olhando com pragmatismo para aquilo que é uma nova realidade. Agora, na Série A do Campeonato de Portugal, há reforços importantes, como o Igor Santos, que quer ser um dos que certamente vai colocar a bola, muitas vezes, dentro da baliza. Há duas semanas de iniciar o Campeonato, depois de uma longa paragem, e os jogadores estão principalmente a ganhar índices de forma já bastante aceitáveis para esta fase. E lá está, como falou-lhe bem, adaptar-se a ideias novas, de equipa técnica nova após quatro anos de uma excelente liderança do Mr. Arlindo. E trazemos ideias diferentes, não significa que sejam melhores ou piores, serão certamente bastante diferentes, onde esperamos um Rebordosa, mais a identidade de Vítor Gamito, e lá está, consigamos fazer uma época de acordo com os pergaminhos do clube. Os jogadores têm tido uma entrega fantástica e têm vindo a melhorar dia após dia de forma notória. E certamente que os adeptos esperarão neste fantástico estádio uma equipa do Rebordosa que não só se entrega ao jogo e que tenha qualidade do jogo, mas principalmente que ganhe, para que estas bancadas, semana após semana, venham a preencher-se cada vez com mais gente. Já o capitão Pedro Soares, guarda-redes, que se mantém no plantel, dá uma nota positiva à pré-época e promete muito trabalho para o que bem? Até agora um balanço positivo, sim, equipa técnica nova, alguns jogadores novos, série nova, conforme disse, mas também uma informação de credibilidade e de continuidade do trabalho que a própria direcção fez ao renovar com 15 elementos em conjugação com a equipa técnica. Isso acho que permite ter uma base sólida para que o trabalho seja bem desenvolvido, que continuamos a tentar que estes jogadores novos que chegaram e a própria equipa técnica se ambientem e percebam o que é o Rebordosa Atlético Clube. E, de certeza, todos juntos, esta adaptação será fácil e a pré-época tem corrido assim, de acordo com as expectativas até agora. Acima de tudo, vamos prometer muito trabalho. Aliás, isso é a condição sine qua non de quem está aqui a representar, ou o povo rebordosense, é algo que é inegociável. E isso é aquilo que nós vamos prometer, de certeza, é que vamos entrar em todos os campos, quer seja aqui com o forte apoio deles, e mesmo da mesma maneira que tenha acontecido fora de casa, vamos lutar pelos três pontos e isso a Malta pode contar connosco, porque o esforço, a entrega, o compromisso e o caráter desta equipa vai estar presente em todos os jogos onde estivermos. Tem sido uma experiência positiva. Como disse, muito bem, eu sou um elemento novo, sou capaz de dar mais um. Fui recebido de braços abertos por todos, principalmente do pessoal que ficou do ano passado, dos pequenos elementos que o Pedro falou muito bem. E estamos prontos, estamos prontos para a luta. que é o mais importante. Joaquim Barbosa, presidente do clube, deixa algumas críticas à Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente no que diz respeito à organização do Campeonato de Portugal, recordando que entre abril e agosto não há competição. Deixava aqui um alerta à Federação Portuguesa de Futebol, para rever, para ver, para apreciar, para dialogar com os clubes, para enquadrar aqui uma situação no Campeonato de Portugal com outra dinâmica. Que não chegar a abril e acabou-se o futebol aqui, começámos em agosto. Deixo aqui um alerta para que realmente a Federação Portuguesa de Futebol, que vejam-me um bocadinho para os clubes e que ajude-me um bocadinho, que ouça os clubes, para realmente mudarmos aqui um bocadinho esta situação. Rebordores Atlético Clube, a preparar a reta final do ataque ao Campeonato de Portugal Série A, vai estrear-se em casa a 18 de agosto com o Tercense.